Vejam agora no canal Loucos por Stories muito mais notícias dos artistas do Brasil e a Virgínia Fonseca, Margarete e Zé Felipe estão se arrumando para ir a uma festa e qual será a festa que eles vão? A gente vê Maria Alice e Maria Flor também aqui, olha só Paz e Sossego, eita vidinha boa Agora a gente vê Virgínia Fonseca Uma sumidinha aqui porque eu tirei um cochilo E agora eu já vou me arrumar, fazer make, depois fazer cabelo e ir para a festa E deixa eu mostrar para vocês a beleza da minha mãe Não, acho que daqui dá para ver Arrasou, tá? Bye Ai meu Deus Não quero te engolgar, o inimigo está sujo O inimigo é sujo Galera, não tem condição A base da We Pink é muito boa Eu só uso ela Inclusive agora eu estou usando ela Ela tampa tudo Não tampa, Nicolas? Até o cadáver Juro 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 Essa base não tem condição nenhuma Para eu que estou com espinha Tipo marquinha de espinha, né? Agora não estou com tanta espinha mais, graças a Deus É Ficou só a textura É Meu Não aparece nada E ao estar tudo pronto para a Virginia Fonseca começar a se arrumar para a festa Faltou energia no salão Pois é Na mansão onde ela está tem um salão de beleza Mas logo, logo, tudo ficou resolvido e eles começaram a se arrumar E ó A luz acabou só no salão Quem jogou pregue? Não está sendo fácil O Nicolas tinha montado as coisinhas dele tudo bonitinho ali Eu tenho que desmontar tudo Nossa, que mala bonita, Nicolas Ai, até a tarde Amei Ó, é agora que vem o glow up da gata É nesse contorno que a Nicolas faz, que eu não sei o que ela arruma Que vem o glow up Meu amor, é fechamento com Deus, ele está comigo aqui Juro Depois desse momento aqui, é só daqui para cima, amor Esquece